O carrinho desliza, porta limpo por baixo. Tem mudança no São Paulo. A ação do Zubeldia, a saída do Sante, camisa número 4, que estreou com a camisa do São Paulo na noite de hoje, pra entrada do 16... As posições, tá em sétimo nesse momento. Bola sai em lá. Michel Araújo, tentou dar o bote lá, o William. Jamal Lewis, no recuo. Paulo que vai vencendo o jogo por 1 a 0. Jamal Lewis. Michel Araújo, dois contra ele, mesmo assim conseguiu tocar a bola pro Jamal. Luiz Gustavo, levanta a cabeça, toca com o Jamal Lewis. Luta no chão, luta pela bola. André Silva tava lutando por ele. Paulo vence o jogo 1 a 0. São Paulo pra mais um contra-ataque, Jamal Lewis. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.